Vamos lá pessoal, mais uma tentativa aqui, a missão do GTR, do Nissan, que a gente tem que ir buscar os outros competidores aí com modelos mais antigos e é desafiador porque é em Tóquio e Tóquio é uma pista muito rápida aqui nesse circuito e muito estreito, então vamos tentar não perder velocidade aí no trajeto Conseguir conquistar o troféuzinho de ouro, vamos nessa, vamos que é do Brasil Vamos buscar lá o terceiro colocado, já dá pra ver ele, ele escapou, mas não escapou tanto Tentar segurar esse carro aqui que é um monstro, já tô quase a 300 por hora aqui O desafio sempre é segurar o freio dele Opa, encostei um pouquinho ali no muro, mas acho que não dá nada não, vamos atrás dele Passamos o Braia, vamos lá pros outros Aqui é a parte do circuito que ele fica bastante estreito Opa, segura o bichão Estamos movendo o óculos colocado Atrás dele Sai, querendo fechar meu Parece eu jogando multiplayer Aqui tem uma curva fechada Ah não, escapei nela Ó perto do Primeiro colocado, dá pra ver ele Será que ainda assim a gente consegue passar ele? Mesmo escapando tudo isso? Ó lá Acho que não, hein Chegando perto do final do trajeto Nossa, se der Meu Deus, vai dar Uh, vai que é do Brasil Chegamos Vamos que vamos Caraca, mesmo com essa escapada Vou até querer ver ela no replay Vamos ver ela aqui no replay Vamos adiantar o replay aqui, fica mais fácil Quero ver essa escapada Meu Deus, que porrada Vamos lá perto dela Acho que ela deve ter acontecido Por aqui, né Ó lá Vou até tirar uma foto dela Ó o freio Ó o freio em chamas, hein Puta, que maneiro Merece uma foto Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Olha o freio fritando Vou baixar um pouco Tá aqui, né Ou vamos de trás Que daí dá pra ver aqui Vamos de trás Aqui Posicionamos Prepara a câmera Vamos tirar em velocidade Vamos enquadrar um pouquinho melhor, né Opa Aí Não, volta Legal Aí Fotografa essa Essa vai pra galeria Mas valeu, hein Pessoal Consegui meu troféuzinho de ouro E continue ligado aí Que tem mais missões aqui Mais desafios Para serem batidos Vai ser até a foto da thumbnail Aqui do canal Valeu Pessoal Vamos lá Vamos lá Para serem batidos Vamos lá Obrigado.